E aí, Mandela SP, tá pica a Globo, hein cachorro, só toca as top Esse é o DJ Dezê, o brabo na putaria, ela vai cacereca, vai cacereca, vai cacereca Na pica ela vai cacereca, vai cacereca, vai cacereca Na pica ela vai cacereca, vai cacereca, vai cacereca Na pica ela vai cacereca, vai cacereca DJ Dezê, porra DJ Dezê, porra DJ Dezê, porra DJ Dezê, porra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é piroca, de piroca, da nascere, kada danaré Que Ye Gallo mendigado UngeramPPo GGL16 Position Pocket 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 Obrigado.